Olá! Eu sou a Mário. E eu sou o Lucas. Bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente vai falar do Dia de Portugal. Uhul! O Dia de Portugal é comemorado no dia 10 de junho, ou seja, daqui dois dias de quando tá saindo esse vídeo, na quinta-feira. Exato. E ano passado, quando a gente tava aqui já em Portugal, a gente ficou sabendo desse feriado. Alguém do trabalho do Lucas falou, ah, vai ter feriado semana que vem, não sei o que. Aí o Lucas chegou, que feriado? O Dia de Portugal é o Dia de Portugal? Como assim você não sabe qual é o Dia de Portugal? Não foi tão assim, mas foi tipo, mas é o Dia de Portugal, é claro que é o Dia de Portugal, como você não sabe? Eu tipo, desculpa, não sei, eu acabei de chegar. Passou um ano e a gente tava quase chegando no Dia de Portugal e a gente ainda não sabia direito porquê. E daí a gente pensou, vamos descobrir o que é o Dia de Portugal. Então, bora. Essa data começa a ter um caráter festivo com o decreto de Dom Luís I, em 1880, que selecionou a data pra comemorar os 300 anos da morte de Camões. Pelo menos da suposta data da morte de Camões, porque parece que não se tem uma certeza absoluta se foi mesmo nesse dia que ele faleceu. Mas teria sido no dia 10 de junho de 1580. Porque será que é difícil saber, né? Só porque faz muito tempo. Então a ideia era comemorar, não exatamente a morte do Camões, né? Mas celebrar a obra dele e tal, é provavelmente o autor mais importante de língua portuguesa. Não sei se é mais importante, mas é um dos mais famosos. Uma representação bem forte. Sim, e é muito forte pra identidade de Portugal como um país. Então é muito importante. Em 1919, ele foi declarado como um feriado nacional mesmo. E desde então ele é comemorado nos 10 de junho em todos os anos. Durante o período lá do Estado Novo, que foi a ditadura, ele tinha um nome um pouquinho diferente. Que era chamado de Dia de Portugal, de Camões e da Raça. Mas agora desde 1978 é chamado de Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Esse dia também é dedicado ao Anjo Custódio de Portugal. Que pelo que eu entendi é como se fosse a padroeira que a gente tem no Brasil, né? É isso mesmo, é o Anjo Protetor de Portugal. É inclusive o Anjo que o Dom Afonso Henriques teria visto lá na Batalha de Orique. A gente falou um pouquinho disso lá no vídeo sobre o nascimento de Portugal, como o reino de Portugal. Que teria sido a batalha decisiva contra os mouros, que o Dom Afonso Henriques venceu e depois se declarou rei. Ele teria visto esse Anjo lá antes da batalha, que foi um sinal de que eles seriam vitoriosos. E desde então esse é o Anjo Protetor de Portugal. E a pedido do rei Dom Manuel I de Portugal, o Papa Júlio II instituiu em 1504 a festa do Anjo Custódio de Portugal. Ela era sempre comemorada no terceiro domingo de julho. E depois do século XVII, a devoção a esse anjo quase desapareceu, com uma tradição um pouco esquecida. Até 1952, quando ela é reinserida no calendário litúrgico de Portugal pelo Papa Pio XII. E dessa vez ele alterou um pouquinho a data para ser no dia 10 de junho, para coincidir justamente com o dia de Portugal. Então fica lá o Anjo Protetor de Portugal no dia de Portugal. Então é junto essa comemoração mais religiosa, junto com a comemoração mais laica, que celebra o país mesmo. E todos os anos tem uma celebração, uma comemoração dessa data dupla, que é feita pelo presidente de Portugal. Não é dupla, é mais que dupla. É de Portugal, de Camões, das comunidades e do Anjo. E é celebrada pelo presidente de Portugal em uma ou mais cidades. E essa cerimônia oficial, ela inclui desfiles militares, concertos, exposições. Desfiles, cortejos. Tudo relacionado, obviamente, a Portugal. E também é feita uma cerimônia de condecorações feita pelo presidente. E diversas cidades portuguesas já receberam essa comemoração oficial. Entre elas, Lisboa, Porto, Sintra, Coimbra, Braga, Évora, Tomar, Guimarães e várias outras. Em 2016, além da comemoração oficial em Lisboa, houve uma outra comemoração oficial feita em Paris. Que foi a primeira comemoração oficial do dia de Portugal em uma cidade que não era portuguesa. E as outras cidades fora de Portugal que receberam essas comemorações oficiais foram... São Paulo e Rio de Janeiro em 2018. Boston e Providence nos Estados Unidos em 2019. Em 2020, a celebração oficial estava prevista para acontecer na Ilha da Madeira e em uma cidade da África do Sul. No entanto, por causa da pandemia, ela foi cancelada e foi feita só uma cerimônia muito menor em Lisboa mesmo. E agora, em 2021, vai ter a comemoração, provavelmente, acho que um pouco menor, mais contida do que geralmente é. Mas vai acontecer em Funchal, na Madeira, e em Bruxelas, na Bélgica. Ó, na Bélgica, com telejornal. Além das comemorações oficiais, tem muitas outras comemorações populares, né, que as pessoas fazem, ou cada cidade também faz a sua. Essa comemoração também é realizada em vários outros países onde tem uma comunidade portuguesa expressiva. Como, por exemplo, no Brasil, Canadá, Reino Unido e na Espanha. E na Espanha, especialmente na região da Extremadura. E a gente não vê a hora de poder ver essas celebrações com mais... Liberdade. Liberdade mais de pertinho. Quando as coisas ficarem um pouquinho mais normais. Mas vamos ver se a gente acompanha esse ano, nem seja pela TV, pela internet. Já, as coisas já estão caminhando pra isso, então, um pouquinho mais de paciência. E a gente queria agradecer aqui já todo mundo que participou na nossa primeira live que aconteceu sexta passada. Uhul! Foi muito legal, a gente gostou bastante. Já estamos pensando aqui na próxima, talvez daqui uns 15 dias. Um pouquinho menos quando esse vídeo sair. Mas a gente vai conversando com vocês lá pelo Instagram e pela aba Comunidade aqui do YouTube. E a gente vai vendo quando que é melhor pra todo mundo. Mas foi muito bacana fazer a live. A gente realmente quer fazer mais vezes. Lembrando que além de se inscrever, se você deixar o sininho ativado do YouTube. E as notificações ativas do celular, é mais fácil de você receber as notificações sobre quando tem alguma coisa nova. Seja vídeo ou live. Porque aí você chega lá na hora, uhul, tá live. E aí você vai lá, uhul, vou ver. Então pode ficar mais fácil, se vocês quiserem. Assina aí que ajuda. Lembrando sempre, se gostaram do vídeo, deixem aquele like. Singam aqui pro canal pra continuar acompanhando a gente. E é isso aí, tenha um excelente dia de Portugal. E boas comemorações pra todos. Até o próximo vídeo. E depois eu ajeito. Mosca. Vou falar de novo. O trabalho do Lucas falou lá. Mosca. Tá uma mosca voando aqui. Então essa data come... Esse dia também é o dia come... No caso da Espanha, especialmente. Esse dia também é o 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 dia também é o